Minas! Oito e meia, melhor da noite, na Band. A vida vai ser boa, a festa vai rolar. Forte Virom, libido lá no alto. Sensação de prazer, momento de paixão. Forte Virom, amor e poesia. Sedução e ousadia. Desempenho, alegria. Forte Virom, você sempre pra cima. Forte Virom, você pode ser sempre pra cima. Quer pagar mais barato nos móveis sob medida? Na Black Friday Marabras você pode. Aqui tem quartos e cozinhas, nas dimensões que você precisa. Na Black Friday Marabras também tem móveis modulados. Traga o seu projeto, tá barato demais. É isso mesmo, pode vir conferir. Está barato demais. Isso é Black Friday Marabras com móveis modulados do jeito que você sempre sonhou. Valorizando cada centímetro do seu ambiente. Práticos, funcionais e... A mais de 50 anos a Marabras realiza sonhos. Ninguém supera a Marabras. Ninguém. Insuperável em todos os detalhes. Black Friday Marabras com móveis modulados para quartos e cozinhas impecáveis. Aproveite. Black Friday Marabras. Black Friday melhor? Ninguém faz. Eu quero qualquer coisa, menos ficar aqui sozinho. Seu pedido é uma ordem. Qual dos quatro é mais topo? De segunda a sexta, 10 da noite. Que delícia fazer isso, né? E as pessoas gostam de participar. Quero ver a sorrir. Quero ver a sorrir. Todo mundo vai sorrir e cantar. A pergunta é simples. Você não vai dar bola fora, né? Terrengue na Band. Legenda por Sônia Ruㅋㅋ Acontece do merging